Olá! Turma do quinto ano, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula para juntos, não é mesmo que distantes, continuarmos aí estudando, aprendendo. Então, se preparem, ó, se não tiver com material na mão, vai correndo aí pegar o caderno, o lápis e também fica aí com os ouvidos, os olhos atentos a todas as informações desta videoaula. E agora a gente vai saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre a reportagem. Isso mesmo, a gente já vem observando aí a estrutura, a organização de alguns textos jornalísticos, percebendo a importância desses textos no processo de comunicação, por trazer para nós aí muitas informações, informações sobre produtos, sobre obras de arte, informação sobre atos, né, ações do cotidiano. Então, são textos aí que vinculam em muitos meios de comunicação e são muito importantes por nos trazerem aí diversos tipos de informações. E aí entre os textos jornalísticos está aí a reportagem, que a gente vai observar as características, a estrutura e entender também como é que esse texto está organizado. Para começar, para nós observarmos uma figura aí muito importante, um personagem muito importante que compõe aí os textos jornalísticos e também a reportagem, que são aí os repórteres, as pessoas que são responsáveis pela produção desse texto. Apesar das reportagens aí serem textos, né, que são vinculados em muitos meios de comunicação e podem aparecer de forma escrita ou também oralizada, a estruturação do texto, a organização das palavras é algo necessário. Mesmo que seja para passar num jornal, para passar num programa específico, onde a oralidade vai prevalecer, a estrutura, a escrita, ela precisa acontecer. E a pessoa responsável pela produção das reportagens são justamente os repórteres, que são aí jornalistas, pessoas que estudaram, não é? Se prepararam em relação aos conhecimentos necessários para a produção desse texto, que não é simplesmente colocar palavras e escrever. A reportagem exige estudo, exige apuração dos fatos, busca de informações para que o texto aí seja construído e consiga ser aí, consiga atingir os objetivos de informar, de também conseguir fazer com que as pessoas tenham opinião em relação aos fatos que estão sendo tratados nos mais variados aí temas das reportagens que aparecem nos meios de comunicação. E aí, para começar, para iniciar justamente com uma pergunta, você sabe o que são textos jornalísticos? Nós já vimos aí, já estudamos em videoaulas anteriores, que os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. E aí a gente já viu que entre os textos jornalísticos existem vários tipos, vários gêneros textuais, como a reportagem, a notícia, a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna, resenha, entre outros textos também que compõem aí o grupo dos textos jornalísticos. A gente já estudou alguns, as características, a estrutura, o objetivo de alguns textos jornalísticos que aparecem aí nessa lista, mas hoje a gente vai se dedicar ao estudo das características e estrutura da reportagem. Então vamos lá. Para começar aí, falando sobre reportagem, porque a gente começou lembrando os textos jornalísticos, mas agora a gente vai falar sobre reportagem, né? De forma específica. A PRO colocou a pergunta para que você pense, né? Lembre aí das coisas que você já sabe em relação a esse gênero textual. Se você já sabe ou lembra de alguma informação. Você já leu uma reportagem? E aí é bem comum haver uma confusão ou haver aí uma dúvida em relação à notícia e reportagem, porque são textos com estrutura muito parecidas. Mas a gente vai perceber, vai observar aí no decorrer da aula que existem algumas diferenças, né? Algumas particularidades pertencentes aí a cada gênero textual. Mas quando a PRO pergunta aí, você já leu uma reportagem? Você se recorda, vem aí a sua mente, ao seu pensamento, a leitura de algum texto que foi classificado ou é classificado como uma reportagem? E aí tem algumas perguntas para a gente pensar também. Qual a função da reportagem, né? Qual é o objetivo? Qual a intenção? Quando o repórter produz esse tipo de texto, ele oraliza ou ele expõe uma revista, num jornal ou mesmo num site da internet. Qual é a função? Qual é a intenção? Quando as pessoas vão entrar em contato ou ouvindo, ouvindo a reportagem, né? Assistindo ou lendo. O que ela vai conseguir no final, né? Após fazer a observação das informações trazidas aí pela reportagem. Quem é que costuma ler reportagens? Quais são as pessoas? Para qual público as reportagens são produzidas? E quais são os temas abordados, né? Quais temas aí as reportagens podem trazer, podem informar, podem organizar para que os leitores e as pessoas que tenham contato com esse texto, eles possam ficar sabendo, né? Sobre o quê? Quais são as informações que as reportagens podem trazer para o público em geral, ou o público que a reportagem se destine. Então vamos observar aí, pensar em respostas, mas observar durante a videoaula, né? Se a gente consegue construir respostas para essas perguntas, tá certo? Então, ó, prestem bastante atenção. E aí, para começar e observar uma reportagem, né? De forma prática, visualizando como a estrutura desse texto, ele aparece. E o que é que aparece de informação, organizando a estrutura de uma reportagem? A gente vai agora observar a reportagem de forma prática. Então a Pro colocou esse endereço aí de internet nesse link. E a Pro agora vai entrar na página da internet com esse link, para que a gente possa observar a reportagem, né? Relacionada ao link e perceber as características, a estrutura, quais são os tipos de informações e complementos que podem aparecer nesse gênero textual. Então a Pro vai mudar de tela agora e vai abrir nessa reportagem para a gente observar. Então vamos lá, prestando bem atenção. Pronto, naquele link que a Pro mostrou anteriormente, não é? E você pode aí copiar, pode printar também, e depois ter acesso pelo celular ou pelo computador. E observar também, né? Mesmo depois da aula, todas as informações e os detalhes que a Pro vai mostrar aqui. Mas aí a gente vai perceber como é que está organizado e estruturado o texto da reportagem. Então a gente vai observar aqui que é uma reportagem que está utilizando como veículo de informação, não é? A internet. Então a gente pode acessar tanto pelo computador, quanto também pelo celular, ou qualquer aparelho que a gente tenha aí a possibilidade de entrar na internet. Então através daquele endereço a gente tem acesso a essa informação, não é? A essa reportagem. E a gente já começa observando aqui a presença do título, que são essas palavras que estão organizadas de uma forma diferente do restante do texto. Então é interessante a gente observar que as letras aparecem aqui num tamanho maior e também aparecem mais escuras, que a gente chama de negrito, não é? Elas aparecem em destaque. E por que o título tem essa organização? Qual a intenção, não é? A intenção é chamar justamente ao interesse e à atenção do leitor, para que a partir do que ele leu no título ele desperte à vontade o interesse em ler o restante das informações trazidas pelo texto. Então a gente já percebe aqui a presença do título, que utilizam uma letra maior e também mais escura, não é? Para que essa informação esteja em destaque. A partir disso a gente já percebe, não é? Uma pequena introdução ou um subtítulo ou ainda um título auxiliar. Abaixo aí do título principal. Mas aí a Pró vai fazer a leitura dos dois. Então vamos prestar bastante atenção e se quiserem podem acompanhar a leitura junto comigo. Certo? Então esta reportagem que a Pró está mostrando, ó, ela tem como título Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões ao ano. Aponta Estú. Aí logo abaixo aparece. Desperdício foi de 7 mil piscinas olímpicas por dia em 2016, ou seis vezes a capacidade do sistema cantareira cheio. Aponta Trata Brasil. Perda financeira quase alcançou o valor total de investimento do setor de saneamento básico no país no ano. De 11,5 bilhões. Então abaixo do título principal, também aqui do título auxiliar, a gente já vê também o nome da repórter responsável, né? Pela escrita, pela produção dessa reportagem. E aqui nesse caso é Clara Velasco. E depois do nome dela, né? A gente já observa aqui o site de onde a notícia, ou de onde a reportagem está sendo aí retirada, né? De onde a gente pode observar o texto. Além disso, aparece também a data na qual a reportagem foi publicada. E aí, como informações complementares, a gente já observa logo de início a presença de um vídeo. E o início também do texto. A prova vai ler também aqui agora junto com vocês o primeiro parágrafo. Para a gente compreender aí sobre o que, né? Além do título, além do subtítulo, mas perceber aí sobre quais são as informações trazidas nessa reportagem. O país desperdiçou 38% da água potável nos sistemas de distribuição em 2016. O equivalente a quase 7 mil piscinas olímpicas cheias a cada dia. A perda financeira no ano foi mais de 10 bilhões. É o que aponta o estudo do Instituto Trata Brasil, obtido pelo GU. O desperdício é causado por vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e fraudes. E aí o texto continua. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIs, ou CINIs, né? De 2016. Os mais recentes divulgados pelo governo neste ano. O estudo ainda aponta que o índice de perdas na distribuição de água no país em 2016 é o maior em 5 anos. Entre 2012 e 2015, o percentual variou pouco, de 36,7% para 37%, apontando uma estabilidade. Em 2016, porém, a tendência foi de alta, chegando a 38,1%. E aí abaixo desse início de texto, a gente já percebe outro elemento que vai complementar as informações, que é a presença aqui de um gráfico. E a gente já estudou que esse aqui é um gráfico de linhas. E no caso deste gráfico aqui, tem como título Evolução de Perdas na Distribuição de Água. Então, é um gráfico que vai trazer as informações sobre como as perdas na distribuição de água estão acontecendo de 2012 até o ano de 2016. E pelo desenho representativo das linhas, a gente percebe que ele está aqui de forma crescente, principalmente entre os anos de 2015 e 2016. E aí o texto continua trazendo outras informações que complementam e vão fazendo parte da estrutura do texto. A pró gostaria de destacar aqui junto com vocês, não é? Essa parte que também está em destaque no texto, a gente percebe aqui que está em uma letra mais escura e também em um tamanho maior, que está aqui entre aspas, olhem só, está entre aspas porque representa a fala de alguém que provavelmente foi entrevistado, né? Que participou oferecendo informações que complementam aí a reportagem. Então, acompanha a leitura junto comigo, ó. Nós não esperávamos que tivesse aumentado o desperdício no país inteiro. Tem fatores isolados, como a redução do consumo nos anos anteriores e fatores climáticos, mas tem também uma falta crônica de investimento. É uma perda histórica, diz Edson Carlos do Trata Brasil. E aí as informações continuam dentro do texto, né? Parágrafos, informações complementares, a apresentação de dados referentes ao tema, ao assunto que está sendo tratado. E aqui, como mais um elemento que complementa as informações, a gente já observa a presença de uma imagem, não é? De uma fotografia. Abaixo da imagem, a gente vê aqui a legenda, né? São informações relacionadas à imagem, ó. Desperdício de água pode ser causado por vazamento nas tubulações, mas também por fraudes. Aí o nome do fotógrafo responsável pela fotografia. Murilo Raico. E agora a prova vai colocar um pouquinho, né? Do vídeo que inicia aí a reportagem, para a gente observar aí também as informações complementares trazidas aí por toda essa estrutura, né? Por toda a estrutura que forma os textos de reportagem. Então, vamos lá. Uma auditora de água se rompeu ontem, Ana Luísa, durante a madrugada e ficou vazando horas e horas na grande São Paulo. Água cara, né? É desperdício de água e de dinheiro e não é só em São Paulo, não. É um desperdício que se repete pelo país. A gente conversa de novo com o Rodrigo porque o prejuízo no Brasil é quase do tamanho do orçamento investido em saneamento básico, Rodrigo. É muito dinheiro. E para mostrar que não estamos gastando tempo também, ainda 8 e 1 pelo horário de Brasília. A gente segue falando, hein? Chega a 10 bilhões de reais, Ana Luísa, todos os anos esse desperdício, viu? E essa conta aumenta quando uma adutora de água se rompe, como aconteceu ontem à noite em Osasco, na grande São Paulo. Dá uma olhada, ó. O jato de água era tão forte que ultrapassava o telhado da casa. Olha aí, ó. Uma moradora tentou conter a água com o edredom ali na casa dela, mas olha como é que ficou a sala no segundo andar. Várias casas foram atingidas, técnicos da Sabesp, a Companhia de Água, eles levaram mais de 4 horas para conseguir conter o vazamento. Todos os dias, o Brasil desperdício a cerca de 7 mil piscinas olímpicas de água potável. Esse é o resultado de um estudo do Instituto Trata Brasil. Essa água vai embora em vazamentos, furtos, muita fraude também. Quem conta mais é o repórter Wallace Lara. O rompimento de uma tubulação no centro de Aracaju, essa semana, transformou uma das principais avenidas da capital num rio. Era tanta água que o trânsito parou e o comércio ficou vazio. Com o vazamento, 25 mil residências de três bairros de Aracaju ficaram sem água. Só depois de 10 horas de trabalho da Companhia de Saneamento de Sergipe, os moradores tiveram o abastecimento normalizado. Água também desperdiçada no Rio de Janeiro. No último sábado, depois do rompimento de uma adutora, muita água jorrava desse buraco, que fica no meio de um canteiro de obra, num bairro na Zona Norte da capital. E o problema também se repete em Belém. Um dos vazamentos sai dessa caixa de gordura instalada na calçada e o outro de um cano, que forma um pequeno rio próximo ao meio fio. A demora foi tanta que a água chegou a atingir um quarteirão inteiro. Situações assim de desperdício de água são registradas todos os dias em grande parte do país. Um estudo do Instituto Trata Brasil revelou que, por ano, o prejuízo ultrapassa 10 bilhões de reais, com a perda de água potável nos sistemas de distribuição. É quase a mesma quantia que foi investida em saneamento básico em 2016. Neste mesmo ano, 2016, o país desperdiçou 38% da água potável. Isso equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia. Nós temos redes muito antigas no Brasil. Estados da região norte perdendo 50%, 60% da água potável. E mesmo áreas mais urbanizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, com perdas também altas, porque as redes são muito antigas, as redes de 50, 60 anos. O técnico da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo analisa a rua à procura de sons de vazamento. Essa é uma das maneiras que a maior cidade do país utiliza para tentar encontrar buracos na rede de abastecimento. E quando descobrem vazamentos, os técnicos substituem os tubos de aço pelos de plástico. Esse material é mais durável, é um material plástico. A tendência de ocorrer vazamentos é mínima, a não ser que seja um fator externo. A gente pode ter uma expectativa de 80 a 100 anos sem vazamentos. A pesquisa também aponta que outra forma constante de perda de água é a fraude no sistema. Aqui, por exemplo, os técnicos encontraram o hidrômetro violado. O furto de água é crime, com pena de até 8 anos de prisão. Só no ano passado, a Sabesp identificou mais de 15 mil casos na Grande São Paulo. Para o presidente do Instituto Trata Brasil, a solução é investir em infraestrutura, saneamento e fiscalização. Nós temos muito vazamento, mas também temos muito roubo, muita fraude, muito problema de medição. Então a gente precisa investir, isso tem que ser foco número um dos prefeitos e das companhias de água e esgoto. Sem aumentar o preço da conta lá no final da linha para quem consome a água, né? Sobre o caso do hidrômetro violado em São Paulo, os donos do local não quiseram gravar entrevista. Em Belém, a companhia de abastecimento diz que para evitar as perdas, já começou a ampliar uma estação, estuda trocar parte da rede e dos hidrômetros. Os rompimentos de tubulação em Aracaju, no Rio de Janeiro, foram consertados no mesmo dia, segundo as companhias de abastecimento locais. Ana Luíza e Chico. Então, voltando aí à nossa aula, a gente observou tanto na estrutura, né? Na organização do texto da reportagem, também no vídeo, a complementação, né? Das informações trazidas pela reportagem que trata do desperdício de água. E a gente vai observar agora quais são as características, como é que é estruturada uma reportagem de forma geral. Então, olhem só. Na reportagem que observamos, né? Agora no site, a Pro tem uma pergunta para que vocês se atentem aí, pensem na resposta. Se prestaram bastante atenção, eu tenho certeza que vão conseguir responder. De qual clima trata a reportagem? Olha só. Trata aí da? Da água, né? Fala aí, traz informações relacionadas ao desperdício de água. Na reportagem, aparecem elementos como vídeo, gráficos e entrevistas. Para que servem esses elementos, né? Na reportagem. De que forma eles são colocados dentro do texto, na estruturação do texto? Eles vão servir para quê? Eles servem para complementar as informações, né? Trazidas dentro do texto. Então, além ali do relato, né? Do ato, da ação, de falar sobre o desperdício de água, esses elementos vão complementar essas informações, dando aí mais credibilidade, dando também as informações de uma forma completa, observando dados, observando números, que estão relacionados ao assunto que está sendo tratado no texto. Eles ajudaram a entender melhor o tema da reportagem? Ajudam, né? Porque essa complementação é muito importante. A gente consegue perceber de forma prática como é que o desperdício da água está acontecendo, como ele foi crescente em relação aos anos, como é que ele acontece através das imagens, né? Tanto da fotografia quanto também do vídeo. Então, a gente consegue perceber de forma prática, de forma ativa, como é que esse desperdício de água está acontecendo aí no dia a dia das cidades. A reportagem começa com um texto em letras grandes e em cores mais intensas. Qual é a função dessa parte do texto? Para que serve, não é? A Pró até fez questão de mostrar, né? De ler junto com vocês aí essa parte do texto, que é justamente o título. E a Pró também falou por que ele aparecia em letras grandes e em destaque. A intenção é chamar a atenção do leitor, para que a partir daquela leitura do título, o interesse seja despertado para a continuidade da leitura, né? O restante aí do texto e das outras informações e elementos que aparecem. Então, é muito importante a gente entender que a reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever, criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, além de trazer as informações, de trazer ali o relato, né? Trazer o relato de ações ou de situações que acontecem no cotidiano das pessoas, a intenção da reportagem também é formar opinião, é mostrar o que está errado, o que está certo, para que, a partir do conhecimento das informações chegando até as pessoas, essas pessoas possam aí formar suas opiniões contrárias ou a favor daquilo que está sendo relatado na reportagem. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. E aí, como a reportagem pode aparecer, tanto oralizada quanto escrita, o repórter vai ser a pessoa responsável por passar essas informações e também por produzir as informações, já que antes de chegar, mesmo que para ser apresentada no jornal, pela televisão ou até pelo rádio, esse texto precisa ser construído, as informações precisam ser coletadas. Então, existem aí algumas características muito importantes e que a gente pode destacar como principais características da reportagem, que são textos escritos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos, econômicos, linguagem formal, simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, textos assinados pelo autor. Então, a gente observa aí a presença dos títulos, os temas podem ser diversos, podem tratar de questões sociais, questões econômicas, questões ligadas ao cotidiano e ao interesse das pessoas. A linguagem precisa ser formal, simples, precisa ser compreendida pelas pessoas que estão tendo acesso ao texto, e a presença dos discursos direto e indireto, é porque apresenta ali não só a fala de forma indireta, narrando os fatos que estão sendo tratados de acordo ao tema da reportagem, mas também vai aparecer ali fala das pessoas quando entrevistadas, complementando as informações contidas ali no texto, que pode variar aí os temas em relação às necessidades, ao interesse dos diversos públicos que existem aí na sociedade. E aí a estrutura da reportagem tem uma estrutura básica dos textos jornalísticos, e a gente pode dividir em três partes principais. O título principal e também o título secundário, o lead e o corpo do texto. E aí a Pró trouxe aqui essa imagem para a gente perceber de forma visual, onde essas partes que formam a estrutura do texto, elas podem aparecer. Então a gente percebe aqui a presença do título e também do subtítulo, que normalmente aí aparecem letras diferentes, letras maiores em destaque para poder chamar a atenção. E aí o subtítulo, ele pode aparecer ou não, vai complementar as informações do título. A gente tem também como estrutura importante, uma das estruturas principais das partes da estrutura, na verdade, do texto da reportagem, é o lead, que corresponde aí ao primeiro parágrafo do texto, e vai trazer ali um resumo das informações trazidas no restante do texto. e o corpo do texto, que corresponde a toda a continuidade após o lead. E aí vai incluir fotografias, gráficos, vídeos e outros elementos que vão dar complementação às informações. E aí o que a gente pode concluir? Quando a gente observa a estrutura aí da reportagem, né? Quais as principais características do gênero textual reportagem? Então é um texto de cunho jornalístico, tem uma linguagem clara e simples, e a gente já observou a presença de títulos para chamar a atenção do leitor e trazer aí as informações. Olha outra pergunta, quais os suportes em que as reportagens aparecem, né? Geralmente. Então os principais suportes são os meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, etc. E aí podem aparecer de forma oralizada, né? Com a utilização de vídeos, né? De imagens. E pode também aparecer na forma textual, né? Estruturada lá com os parágrafos, com o título, com toda a estrutura textual que a gente observou anteriormente. Qual a principal diferença entre os gêneros textuais reportagem e notícia? E aí essa pergunta é muito interessante, porque é fácil haver essa confusão, já que eles possuem até na sua estrutura características aí semelhantes. Mas o que a gente precisa observar? Embora sejam dois textos jornalísticos, a principal diferença entre esses tipos de produções textuais está no teor opinativo e na forma como os fatos são relatados. Então na notícia o fato ele é relatado da forma como ele aconteceu, sem emissão de opinião. Na reportagem, né? Existe toda uma pesquisa e uma complementação de informações. E além da informação, existe aí a intenção de formar opinião ou de emitir opinião do repórter responsável pela produção do texto, o que não acontece na notícia. Então a notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano, fatos relevantes, fatos de destaque. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Então não é simplesmente narrar fatos importantes, mas além das informações, não é complementar com a formação da opinião ou a emissão da opinião daquele que produziu o texto. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. As notícias vão trazer narrações de fatos atuais, de fatos que estão acontecendo no momento. A reportagem está meio que atemporal, porque ela pode tratar de assuntos atuais, de assuntos que estão interessando as pessoas naquele momento, mas não precisa ser no momento presente. São fatos da atualidade, mas não precisa ser aquilo que está acontecendo no dia em que a reportagem ali saiu, que a notícia precisa ter aí essa característica. E aí a partir das informações agora é com você, certo? De olho em toda a estrutura aí da reportagem, preste bastante atenção na atividade que o seu professor, a professora preparou, tá certo? E a gente se encontra, tá? Tchau, tchau.